Uh! Hoje me deu vontade de ouvir uma música boa Sentei em frente ao computador e procurei, procurei, não encontrei Hoje me deu vontade de ouvir uma notícia boa Nas frequências do rádio procurei, procurei, não encontrei Faz tempo que o mundo tá esquisito e a gente se acostumou Faz tempo que tá estranho e parece que ninguém notou Da saudade daquele tempo que na primavera nascia frio Saudade daquele tempo que você me chamava de meu amor E agora o que é que eu vou fazer? Tem tanta coisa boa querendo Nascer de mim, sair de mim Uh! E agora o que é que eu vou fazer? Não combina com esse clima Não combina com esse mundo A minha alma te contou Dá pra consertar É só você e eu queremos Dá pra consertar Basta você e eu fazer Dá pra consertar É só você e eu queremos Dá pra consertar Basta você e eu Hoje me deu vontade de ouvir Uma música boa Sentei em frente ao computador Eu procurei, procurei e encontrei Me deu vontade de ouvir uma notícia boa Nas frequências do rádio procurei, procurei e encontrei Faz tempo que o mundo tá exquisito e a gente se acostumou Faz tempo que tá mudando e parece que alguém notou Com saudade daquele tempo que na primavera nascia flor Saudade daquele tempo que alguém lhe chamava de meu amor E agora eu sei o que fazer Tem tanta coisa boa querendo nascer de mim, sair de mim E agora eu sei o que fazer Eu combino com esse clima, eu combino com esse mundo E minha alma de amor Dá pra consertar, é só você e eu queremos Dá pra consertar, basta você e eu fazer Dá pra consertar, é só você e eu queremos Dá pra consertar, basta você e eu Oh 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 Tchau.